Pegido com mensalidades a partir de 59,90 É isso mesmo, 100% de proteção com mensalidades a partir de 59,90 Escritórios em Toros, Natal e em Recife Pare de contar com a sorte e conte com a Protect Proteção Veicular Liga agora para o 9, 94670708 Faça uma aportação sem compromisso e descubra todas as vantagens de ser um associado Protect E atenção, aqui todos estamos em novo endereço Na entrada da cidade no posto J. Araújo Seu carro, sua moto merece proteção e proteção veicular é com a Protect Ligue ou chame no zap 994670708 A proteção completa com uma mensalidade que cabe no seu bolso Em todo lugar, rádio, farol E pretendo se valventar Continue ligado, vem aí a próxima atração São agora 13 horas mais 12 minutos Uma da tarde 12 minutos Uma tarde de terça-feira, hoje 9 de agosto, ano 2022 Você que está em nossa sintonia através do rádio AM 1390 Também através das plataformas digitais O blog do Moisés Araújo retransmitindo aqui ao vivo A tarde do Show da Tarde Site rádiofarol.com.br Aplicativo rádio Farol AM 1390 Também o nosso Facebook Samuel Araújo A você que está em casa, está no trabalho, está na feira livre ainda Deus abençoe a todos Obrigado pela tarde de sintonia e conexão e audiência Uma tarde do Show da Tarde Hoje vamos receber aqui com alegria O ex-deputado federal Henrique Alves Ele que é pré-candidato a deputado federal pelo partido PSB Pela primeira vez a gente recebe aqui nos estúdios A da Rádio Farol Seja bem-vindo deputado Henrique Alves Aos microfones da Rádio Farol O programa Show da Tarde Eu quero logo agradecer a gentileza, o respeito Samuel Araújo O programa Show da Tarde De tanta audiência, tanta repercussão Em toda a região do Mato Grande E além do Mato Grande E estar aqui, poder falar As pessoas, ao povo de touros De toda essa querida região De tantas lutas de ontem De hoje e do amanhã É inevitável abrir esse programa Sem lembrar aqui Porque é uma homenagem que eu faço permanente O meu querido colega Antônio Câmara Daqui do Mato Grande João Câmara, de touros De toda a área aqui Que ele defendia com tanta ardor E doou toda a sua vida política, pessoal, partidária Então é pedindo inspiração a ele A meu querido Antônio Câmara Que eu sei que está num bom lugar É que eu estou aqui falando a todos Samuel Araújo aqui no seu programa Show da Tarde Muito obrigado pela gentileza Pelo respeito de estar aqui Muito bem Nós queremos dar as boas-vindas Ao Eustáquio Lucena E ele é ex-deputado estadual Sobrinho do padre Lucena E também filho de Pedro Lucena Está presente aqui No Estúdio B Ouvindo a entrevista com o deputado Pedro Lucena Que foi deputado federal comigo Muito atuante em Natal No Rio Grande do Norte Nos honra muito a sua memória também Muito bem Resistimos aqui a presença do O radialista blogueiro Moisés Araújo E faz um trabalho maravilhoso Um trabalho de imprensa a nível estadual Que é de João Câmara Meu irmão está aqui decretando ao vivo o blog do Moisés Araújo E também eu resisto aqui o Johnny Vocês são três gêmeos Moisés Messias E Samuel Exatamente O senhor esteve hoje pela manhã Com o radialista Moisés Araújo É, com o radialista Moisés Araújo Entrevistando Fui entrevistar por ele em João Câmara Uma boa entrevista Vocês se parecem tanto Vocês três Se parecem bastante Muito Muito Bom demais Nós resistimos aqui a presença do padre João Padre João, doutor João Nascimento Também a presença do pastor Gilberto Braz Johnny Bravo de Boquerão O nosso amigo Biguinho Que está aqui Também Os amigos Que realmente estão aqui Não, não, peraí Mas eu tenho que registrar O padre João está de verde ali Está de verde Uma camisa bonita verde Tem que registrar, né? E outra coisa O padre João disse assim Amanhã eu estou de verde na rádio Olha lá Ainda bem que eu registrei aqui Agora na abertura do programa Eu poderia Passar despercebido, né? De jeito nenhum Muito bem Então são 13 horas 15 minutos Henrique Alves O senhor na sua trajetória Olha na sua caminhada Por mais de quatro décadas Vem fazendo um trabalho Como fiscalizador A nível A nível Nacional E também O homem que decretou Emendas e emendas parlamentares Para os 167 municípios do RN No qual Só decretou Porque o povo deu a oportunidade E fez o trabalho Valendo, né? E tem esse respaldo Dado pelo povo O povo de hoje Está pré-candidato A deputado federal Como está sendo esse trabalho Deputado? Hoje Hoje é dia 9 de agosto E campanha já começa Na próxima semana Olha Minha alegria Quero aqui registrar Mais uma vez Estar em Toros Essa querida Belíssima cidade Quantas vezes aqui Tantas lutas aqui Tanto trabalho realizado aqui Com tantos ex-prefeitos Então É muito bom estar em Toros Me sinto muito bem E quero dizer Que você relembra Uma luta De 44 anos No parlamento São 11 mandatos De deputado federal E uma coisa Que me Traz muita alegria Interior Samuel É que dos 11 mandatos Consecutivos 1 2 3 4 5 6 7 Até tomar um copinal Aqui vai respirar, né? Sim, sim 13 horas 17 minutos 8 9 10 11 11 mandatos E dos 11 mandatos Adivinha aí qual foi Que eu tive A maior votação Dada Pelo generoso Povo do Rio Grande do Norte Dos 11 Foi a última? Foi a última Então veja bem Com 11 mandatos O sujeito poderia chegar Lá para o 5º mandato 6º Já votei tantas vezes nele Aparecia uma cara nova Uma ideia nova Um pedido novo Para o outro deputado 7 8 9 Já votei 9 vezes nele Agora eu vou procurar outro 10 ou 11 Então no 11º mandato Não é orgulho não Mas é um sentimento De dever cumprido Muito grande Eu tive a minha maior votação 191 mil votos Eu digo isso Para mostrar Que eu cumpri o meu dever Que eu honrava o meu mandato Tanto que a cada eleição De novo O Rio Grande do Norte Me elegia Mais uma vez Mais uma vez Então ao Rio Grande do Norte Hoje Eu só tenho Imensa gratidão Pelo que eu fiz Nesses 11 mandatos Como deputado federal Depois que o ministro De estar duas vezes Eu só tenho É gratidão Nada a cobrar Porque a cada eleição Nesses 11 mandatos Nesses 44 anos O Rio Grande do Norte Sempre me deu A sua generosidade E o seu apoio Então agora Eu quero saber Se o Rio Grande acha Que eu posso fazer mais Com a energia Que Deus me deu Com a saúde Que eu tenho Graças a Deus Com a experiência Que eu tenho Eu quero saber Se o Rio Grande do Norte Quer Que eu ainda possa Fazer mais Conhecendo os caminhos Que eu conheço O aprendizado Que eu tive Na vida pública Ganhando Perdendo Enfrentando Resistindo Caindo Me levantando Eu acho Que eu posso fazer Muito mais Para o meu estado Mas quem vai dizer isso É o povo do Rio Grande do Norte Na hora certa Muito bem São 13 horas Mais 19 minutos Fazendo o Valer O Resistir aqui Também Nos dando o apoio Nos dando aqui A cobertura O blog do Montoril Marcos Montoril Que se faz presença aqui Também o Lucas Lucas Que é de João Câmara Mas também ao mesmo tempo É de todos Está aqui presente O nosso amigo Roladeira O povo aqui O Felipe Jean O psicólogo O servidor público Viu Henrique O servidor Felipe Jean Que está aqui Fazendo presença O Junho da Abana Tabelião Junho Marinha Que é um maestro E realmente ele veio Com o conceito De conversar com o senhor Porque é um cara Que precisa de incentivo Incentivo Porque tomar de conta De uma banda No qual a frente Como maestro Não é fácil Incentivar os jovens A se dedicar à música A ter portanto Um sonho Através da música Poder realizá-lo Conversei ali rapidamente Com ele Fiquei impressionado Com essa doação dele Uma das coisas mais bonitas Que nós temos na vida É a arte É a música É a cultura Aproveitando essa linha De raiz Falando sobre a questão Da cultura Então o senhor Pré-candidato Se Deus quiser A próxima semana Já oficialmente Candidato Com as suas ideias Para a cultura Não só a nível Estadual Mas levando também A sua trajetória O seu conhecimento Para os demais colegas Olha eu ressalto muito Até primeiro O aprendizado Que tem duas atividades Que eu acho Muito importantes Pelo que elas desencadeiam Eu vou começar Eu vou começar Pelo esporte A importância do esporte Porque o esporte Não é um esporte Futebol grandioso Que já é Uma alegria do povo As paixões populares Tudo bem Mas antes De chegar a isto O esporte do menino Que ele pratica Seja qual for o esporte Por quê? Porque desde menino E desde menina Ele vai começar Na vida dele A aprender A ganhar E a perder É através do esporte Que você disputa Que você faz a competição Que você ganha Que você perde Que você vai aprendendo A saber ganhar E a saber perder na vida O que é tão importante Na formação de um caráter E de um espírito De fraternidade E o segundo É a cultura Cultura é a nossa alegria É o nosso bem estar É o nosso sonho É o nosso amor Cultura é tudo E através de tantos mecanismos De se fazer cultura É o teatro É a dança É a arte É a música É você participar De uma orquestra Como aqui O nome dele? Júnior Júnior Esse que se doa A isto Então a cultura Faz a nossa vida Mais leve Mais alegre Mais participativa Mais interativa Então acho que Esses dois caminhos Do esporte Para ensinar na vida E a cultura Para alegrar a vida Eu acho que são Elementos fundamentais É um país Do tamanho do Brasil De tantas diferenças regionais De tantas diferenças sociais De se tornar um pouco mais humano Um pouco mais fraterno E um pouco mais feliz Quando se fala No deputado Henrique Alves Lembra-se do pai Aloysio Alves Ex-ministro Ex-governador Era menininho Já se ouvia falar Em Aloysio Alves Eu também era menininho na época Era menino na época O senhor quase não conseguiu contar Um, dois, três, quatro Para chegar até a onze Mas quando se fala Em Henrique Alves É um homem humilde Um homem preparado Versártil Que realmente conhece Conhece todo o trabalho Ou seja, legislativo E executivo Mas qual é A identificação Do Henrique Alves Sabe que o Henrique Alves Ele é por dentro Da política pública Mas a identificação De chegar em cada casa A identificação é essa aqui Tanto na questão Da educação Da cultura Da saúde Do esporte Mas a sua identificação A minha identificação É aquele que eu herdei Com muito orgulho Com muita honra De meu pai Porque ele foi Caçado Em 1969 Dia 7 de fevereiro Pela ditadura militar E no ano seguinte Um ano depois Dessa dor imensa Que nós vivemos Ele chama Me traga uma bandeira Meu filho vai continuar A minha luta E eu estudava direito Eu fazia faculdade Nacional de direito No presteu vestibular Onde nós morávamos E não conhecia O órgão de nós Suas estradas Seus dias Suas noites Suas madrugadas Que eu tanto vivi E ele Me deu essa missão E eu cumpro até hoje De maneira Que eu faço honrar O seu nome E portanto Essa sua belíssima história Desse visionário A Luiz Alves E é assim que eu comecei Aprendendo com ele Uma lição básica Meu filho A sua vida Seja pessoal Política Onde for Como for Essas duas lições Faça Sempre Sem ódio E sem medo E ele repetia Como repetir Sem ódio Meu filho Porque o ódio Ele escraviza Você fica escravo De um ressentimento A pessoa não está nem sabendo E você lhe ressentindo Odiando Isso faz um mal enorme Ao nosso coração E a nossa alma E sem medo Porque o medo É uma covarda De repente É um desafio enorme Você tem medo Não vou enfrentar E você se acovarde E se entrega Antes da hora E de saber até Qual resultado Você conquistaria Então sem ódio Sem medo E assim eu parti Eu parti Você imaginar Que eleito 21 anos de idade Hoje 21 anos Já é agropecuarista Já é empreendedor Já está na faculdade Há 50 anos atrás Quem tem Está me ouvindo Tem 21 anos de idade Ou 22 Ou 23 Imagine Naquela época Chegar ao Congresso Nacional Dos grandes nomes Dos grandes líderes Aquele menino lá Do Rio Grande do Norte Da menor bancada Na Câmara É o nosso Estado Oito deputados A Paraíba tem 12 Era a menor bancada Era uma canhada A bancada E eu cheguei lá E com as lições Sempre que eu aprendi Que eu vi Que eu vivi em casa Eu fui procurando Meus caminhos Procurando meus caminhos E ganhando ali Perdendo o ocular Querendo sempre aprender As pessoas falam E como é que você foi líder De uma bancada De 82 deputados Na época O MDB 82 deputados Como é que você conseguiu Chegar líder Nessa bancada Sendo de uma bancada De apenas oito deputados Quando os líderes Geralmente São de Estados grandes São Paulo Rio Minas Como é que você conseguiu Eu consegui Porque eu fui Gramando Eu fui aos poucos Procurando passo a passo Como é que eu podia ser melhor Como é que eu podia aprender Como é que eu podia lidar Com as pessoas Como é que eu podia conhecer Melhor as pessoas Como é que eu podia ouvir melhor Eu fui vice-líder do MDB Sete vezes Eram 15 vice-líderes Não era grande coisa Eu era o 13º 14º Não me importava Eu queria estar ali dentro Saber como era lidar Com os deputados Com as suas causas Com os seus projetos Com os seus sonhos Com os seus pleitos Então eu fui sete anos E o deputado E aí quer ser vice-líder De novo Quero E era um vice-líder No meio de 15 Mas eu queria Estava ali Aprendendo Aprendendo Depois As pessoas se surpreenderam Como é que aquele vice-líder Por sete vezes Se torna um líder Por unanimidade Por seis anos consecutivos Com duas eleições Líder Desse imenso MDB Da época Foi a lição De quem teve a humildade De querer aprender E mais Como é que esse deputado De repente Se torna presidente Da Câmara Numa eleição Em primeiro turno 513 deputados Com cinco candidatos Um deputado Lá do Rio Grande do Norte Dez deputados Quem presidia Era Minas São Paulo As grandes bancadas Porque eu sempre Tive Essa definição Ou você tem A capacidade De convencer Ou você tem Que ter a humildade De ser convencido Mas sempre o diálogo Sempre dialogar Sempre se sentar na mesa O diálogo É a forma De se conseguir As coisas Mais importantes Mais essenciais Da vida Você não vai conseguir Pela força Pelo ódio Pela ameaça Pelo medo Pode até conseguir Mas não dura É passageiro Porque não tem A essência Do bem Ou da verdade Então Eu admiti Eu considerei Conquistei Essa plena consciência Ou eu tenho A capacidade De convencer Ou eu tenho Que ter a humildade De ser convencido E assim Eu fui convencendo Ou sendo convencido As minhas ideias Prevalecendo Ou as dos outros Me melhorando E assim Eu vivi Cheguei Ou não cheguei Graças a Deus São agora 13 horas Mais 27 minutos Estamos conversando Com o pré-candidato Deputado federal Henrique Alves Pelo partido PSB Antes da gente Trazer Mais uma pergunta A nível nacional E depois a gente Volta aqui Para falar sobre Todos Que realmente O deputado Henrique Alves Ele fez acontecer Aqui Com os ex-prefeitos No passado Eu vou convidar aqui Compartilhar a comunicação Com o meu irmão Moisés Araújo Ele que é blogueiro E um dos blogs Mais acessados Da região É o blog Do Moisés Araújo .com.br Ele tem uma pergunta A fazer Ao deputado E antes De ouvir o Moisés O Moisés É o professor No rádio Moisés começou Logo cedinho Pois é Seja bem-vindo Aos microfones Da Rádio Farol Microfone 3 Os ouvintes Do Show da Tarde E parabéns Para o blog Que eu acompanho Estou sempre de olho De um blog dele Cuidado Isso é bom Muito obrigado Parabéns Boa tarde Amigos da Rádio Farol Que bom estar ao lado Aqui do pré-candidato Henrique Henrique que eu acompanhei Muito tempo Eu sou daquele tempo Ainda do rádio Do Panorama Político E acompanhar Seu tio Agnello Agnello Alves 18 horas A gente parava Para sentar Para ouvir O programa Antes da janta E isso me motivou Chegar ao rádio Ah Por isso que ficou tão bom A gente se aprendeu E eu acompanhava Todos os programas Que Henrique participava Henrique muito novo Na militância política Lá em Brasília Mas O que me deixa Nesse momento Na condição De blogueiro De imprensa Maravilhado E como o norte Grandece Henrique é saber Que o Brasil O mundo Se voltou Para o congresso Para dizer Aquele É do Rio Grande do Norte E a gente se sentia bem Que quando ele Ocupava a tribuna Do congresso As pessoas diziam Ele é do Rio Grande do Norte E isso me enchia De orgulho Como é que você se vê Aquele menino Filho de Aloysio Alves Que chegava na tribuna Presidindo ali Aquele congresso E O RN O Brasil se voltava Para você Olha Vou dar um desabafo aqui Que eu acho que não tive Quase nenhum programa Mas você despertou agora Eu me lembrei Meu pai Ele E o deputado Continuando a luta dele Sempre que eu chegava De Brasília Eu ia visitá-lo E ele sempre me cobrava Meu filho Eu queria você Em uma posição importante Eu queria ver você Nas páginas Dos grandes jornais Ele me impulsionando Me estimulando E eu ali Estou tentando Papai Eu vou Precindir uma comissão Vou pegar uma relatoria Vou ver E ele me cobrava E ele me cobrava O que me fez Muito bem Porque era uma cobrança Do bem Para me fazer O bem E você que está Me ouvindo Em todos Na maturidade Você imagina Ele me cobrando As coisas Eu quero ver você Isso, aquilo Procure Se relaciona Converse Eu fazia tudo aquilo Mas todo canto Que eu ia Eu não conseguia Deixar de ser O filho de Aloysio Que ao mesmo tempo Me honrava muito Quando eu chegava Num espaço político Do executivo Do legislativo Ah, o filho de Aloysio Conhecemos o seu pai Aquilo Me fazia tanta honra Tanta alegria Meu pai sofrendo Naqueles momentos As pessoas Reverenciando ele Henrique, seu pai Mas aquilo Eu sentia que Não era bloqueava Mas me deixava Mais restrito Que eu queria Continuar a ser Aquele filho de Aloysio Que me honrava tanto E que ele merecia tanto E eu posso dizer Aí ele chegou Veja como são as coisas Insistia Cobrava Insistia Cobrava Eu prendia com missões Eu tentava Tudo que é jeito Ter esse espaço Que ele me cobrava Em 2016 Em 2006 Ele parte Para o reino de Deus Em 2006 E olha como as coisas São Um destino Ele que tanto Me cobrava isso Em maio de 2006 Ele se despede Dessa vida Para a carne de Deus E quando chega Em dezembro Aquele que ele Tanto pedia Que eu aparecesse Que eu me destacasse Que eu crescesse Eu me elejo líder Do MDB De 82 deputados Por seis vezes Aclamação Consecutivas E depois Presidente da Câmara E ele não pôde ver Viver Aquilo que ele Tanto pedia Que eu construísse Mas eu sei também Para me acalmar Que eu só consegui isso Porque lá estava ele Me abençoando Todos os dias Serei bem rápido Aqui Um dos maiores desejos Foi sentar Com seu pai Em uma sala de reunião Onde a Rádio Baixa Verde Seram dos acionistas Juntamente com seu pai E ele como meu patrão Você também Eu tive a oportunidade De sentar Ao lado do Grande jornalista Aluísio Alves E desejar sucesso Você está hoje aqui Sendo entrevistado E muita gente Está acompanhando O blog do Moisés A Rádio Farol E demais Dizer Que essa identidade Essa bandeira Tem que ser levantada Novamente Que a sua experiência Venha servir Para que o Estado Rio Grande do Norte Seja um Estado próspero Eu abraço a você Obrigado aí Por dar a oportunidade Ao blog do Moisés Fazer essa interferência Muito obrigado Eu quero até Elogiar aqui O nome Rádio Farol Olha que nome oportuno Que nome feliz Porque Toros Era para ser Há de ser Tem que ser Um dos faróis Do turismo Do Rio Grande do Norte Não é à toa Que Toros é Toros Tem aqui Esse monumento Tem aqui a BR Que eu ajudei A se concluir Com o ministro Padilha Toros sempre foi Uma referência Do turismo Dos mais bonitos Do Rio Grande do Norte Aproveitando a questão Do nome turismo O deputado O senhor Ocupou Também Na responsabilidade Como ministro do turismo Como é que foi esse trabalho Foi no governo Passado O governo O anterior De Monsef De Monsef Começou com ela Depois com o Michel E uma coisa que ninguém sabe Primeira vez que vou dizer isso aqui Eu era ministro do turismo Aí a Penta Dilma Anuncia Que ia fazer A redução Dos ministérios E entre os ministérios Que seriam Extintos Seriam do turismo Ela faria educação E turismo Para tentar reduzir a folha E reduzir os ministérios Como ela fez Com outros Aí eu vou A Michel Temer Era o vice-presidente Michel A presidenta Dilma Está anunciando Que vai reduzir Alguns ministérios E a empresa está dando Que o turismo Que eu era ministro Será um deles Que era um portanto Extinto Se tornando educação Em turismo Que já foi no passado Eu digo Converse com ela Não se preocupe com isso Não Porque alguma coisa Você vem trabalhar Eu estou tranquilo Eu só lhe dizendo Se eu tenho alguma informação Eu tenho essa informação Tá bom Então vá Converse com ela De lá Até o Palácio Planalto Foram os dez minutos Mais tensos da minha vida Meu Deus do céu O ministério do turismo Que eu sonhei Tanto no Rio Grande do Norte O turismo Tudo aquilo Que a gente tem Que poder incentivar Fazer O nosso forró O nosso São João Tanta coisa Para desenvolver Bem Mas fui conversar com ela Ela sentada Com o presidente Ao lado dela Ministro Henrique Pois não Você sabe que eu vou extinguir Alguns ministérios Digo Eu tenho acompanhado A imprensa A senhora Fique inteiramente A vontade Não Eu quero lhe convidar Para você sair do turismo Para ser ministro Da indústria e comércio Está aí a planta Dilma Viva Vivíssima aí Quem não acreditar Só de alguma maneira Divulgar Ela vai se manifestar Ela me convidou Para ser ministra Da indústria e comércio E o argumento dela Henrique O ministério do turismo Tem 600 milhões De orçamento É o primo pobre Na nação Indústria e comércio Tem 6 bilhões Dez vezes mais Eu estou lhe oferecendo Esse ministério Pela sua capacidade Pela sua capacidade Pela sua articulação Política Pelo seu relacionamento Eu digo Eu já estou lhe dizendo A câmara Eu digo Ministro Presidente Eu não vou aceitar Porque o turismo É a minha região O meu nordeste Aquilo que eu quero desenvolver Indústria e comércio É Rio São Paulo Os grandes centros Empresariais Industriais Eu vou ser lá Uma rainha da Inglaterra A começar A secretária executiva São Paulo vai indicar As outras secretarias O Rio A gente cai Minas Gerais Eu não tenho problema nenhum Não Eu já exerci O tempo que eu pude exercer Compreendo A senhora Fique à vontade Mas o turismo É a minha alma Porque é a alma Do meu nordeste Do meu Rio Grande do Norte Sol Duna Sal Cultura Gastronomia Toda essa riqueza cultural Religiosa Tudo Então Eu me sentiria Apenas bem No Ministério do Turismo Por mais frágil Como a senhora disse Orçamentariamente Eu agradeço O seu respeito Me oferecendo O Ministério Da Indústria e Comércio Quando acabei De dizer isso Eu fui me levantando Ela se levantou Estou contando Para a primeira vez Essa história aqui Apertou a minha mão E disse Parabéns Meu Ministro do Turismo E aí Manteve O Ministério do Turismo Não extinguiu O Ministério do Turismo Olha que história bonita Ou seja Quando você quer Uma coisa Acredita Me enfrente Não tenha medo Convença Ou seja convencida Ela não me convenceu Mas pela minha franqueza Eu a convenci E assim Eu fui me dirigir o turismo Nela Depois do governo Michel E quando eu vejo Toros Reencontro Toros Os amigos aqui Eu lamento Porque Toros Era para ser um espaço Viu Assim Samuel Tão importante Do turismo Do Rio Grande do Norte Eu conversando Eu conversando com o senhor Na interna ali Falando sobre a questão De todos O senhor que Você frequentou aqui Muito 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 Serviços prestados aqui Muito José Mar Prefeito Outros prefeitos Antônio Câmara Deputado estadual Federal Comigo Toros era Um expoente Da cultura turística Do país Na sua experiência O que está faltando Voltar ao que Toros era Há 21 anos atrás Toros tem a revista Toros Não era muito explorada A internet A revista Toros E na sua experiência Como ex-ministro do turismo Você já teve naquela época Não tinha essa internet A revista Toros Imagina que era para ser hoje Com a internet E não é Não é Esse litoral aqui É um dos mais bonitos Olha que eu conheço o mundo É um dos mais bonitos Do mundo Esse litoral De Toros Aqui em São Miguel do Gostoso Rio do Fogo Isso é uma coisa maravilhosa Que é a bênção de Deus Dos ter dado Esse litoral Tão bonito Tão encantador Tão emocionante Agora vejo que Toros ao longo desse tempo Foi perdendo esse espaço Você vê São Miguel do Gostoso Você vê Pipa E eu fico procurando Cadê Toros E não adianta ficar brigando Com São Miguel do Gostoso Porque não se unem Os dois municípios Não se articulam Um ajudando o outro Um somando com o outro Como tem Tibau Lá em Pipa Aquela área toda Ninguém briga Se respeita Então aqui Eu daria a sugestão A respeito do prefeito Porque não Um entendimento Das prefeituras Aqui em São Miguel do Gostoso Rio do Fogo Toros Para que eles procurem juntos Serem mais fortes Um consórcio de prefeituras Para divulgar isto aqui Para o mundo Para o Brasil todo Uma revista como essa Que hoje Pela internet Então eu acho que Toros tem Muito a reconquistar O que é que falta? Uma representatividade Política forte Teve muito Com o Antônio Câmara Quem é hoje Um representante Da região do Mato Grande De Toros Que defende Os seus objetivos Que vai atrás Não importa qual é o governo Seja o governo Presidente Lula Eu já participei Do governo De centro-direita Que era do Collor De centro Que era Itamar Centro-esquerda Que era Itamar Franco De esquerda Que era Presidente Lula E Dilma Do centro Que era Michel Temer Eu não queria nem saber Eu queria lutar Pelo Rio Grande do Norte Eu bato as portas De que presidente for De que governo for Aqui foi Rosalba Aqui foi Robs Que me derrotou Eu não queria saber Aqui agora é Fátima Quando é uma causa boa Vá convencer Ou ser convencido Eu acho que está faltando Você que está me ouvindo Me perdoa Esse tão verdadeiro Que eu quero dar Representatividade A região do Mato Grande E sobretudo Esse litoral aqui Maravilhoso Que tem touros A meu ver Como é uma questão central Mas isso vai voltar Porque uma coisa dessa Deus nos deu Para ficar de repente Tão pequena Tão modesta Isso tem que ser Muito maior Porque é merecido E fará bem Ao povo do Rio Grande do Norte E mostrar o Brasil Na pontualidade São agora 13 horas 41 minutos Estamos conversando Com o pré-candidato Deputado federal Henrique Alves Pelo partido PSB Henrique Na sua pré-campanha A próxima semana Já se começa A grande responsabilidade Dos pré-candidatos Como candidatos E o senhor está hoje No partido PSB PSB Na representatividade A nível estadual Com o povo É o deputado federal Rafael Mota Como foi feita Essa articulação O senhor Que vem de uma grande Experiência Passada pelo partido MTB E hoje No partido PSB Olha Esse assunto Que talvez Me toque muito Eu compareci Em Brasília E aqui A convenção Nacional Do PSB E aqui Estadual E mexeu muito comigo Que foi a primeira Convenção Nacional Estadual Que eu compareci Olhei Ouvi Sem ser MDB 52 anos E ainda convenções Nacionais Estaduais E municipais Do MDB É uma vida É uma história Mas é uma coisa Que foi se apequenando Tão pequena Quer dizer A direção estadual Resolveu Não me ouvir Não me ver Não me falar Os rumores De que Eu não teria Legenda Para deputado federal Isso A imprensa Registrou Eu me preocupei Eu fui a Brasília Falar com o presidente Nacional do MDB Trabalhei a Roça Ele é que fique tranquilo Porque você não é MDB do Rio Grande do Norte Sócio É do Brasil Você liderou Nossa bancária Você presidiu Nossa casa Fique tranquilo Eu votei tranquilo Mas em relação A Nominata Por exemplo Que é essa coisa Tão distorcida Essa tal Nominata Oportunista E absurda Mas é a realidade De hoje E eu queria saber A Nominata Que eu podia ajudar A trazer um nome Para somar Nos nove Para encorpar Para eleger um federal Ou dois E não me ouviam Não me viam Não me falavam O MDB resolveu Me ignorar A sessão estadual E eu sabia Da Nominata Pelas pessoas Amigas minhas Que eram convidadas Não aceitavam E eu me dizer Henrique Eu não vou aceitar Porque eu voto você Eu sou Bacurau A minha cidade é assim Eu fui saber De casos Da Nominata E nada Do MDB Se comunicar comigo Até chegou A hora Que o MDB Indica o vice De fato Uma hora atrás De repente A primeira conversa Não foi boa O governador Parece que não quis Aí de repente Passou a ser O vice De Ezequiel Que seria Candidato de oposição Aí eu fico pensando Se esse é o vice Da governador Porque o governo É bom Tem que continuar Se não deu certo Passa a ser o vice Da oposição O deputado De Ezequiel Porque o governo Não é bom Tem que mudar Que história Que história é essa MDB Aqui e acolá Não pode ser Eu não quero conversar Sobre isso Eu tenho experiência Eu quero avaliar Esse quadro MDB estadual Não me ouvia Não me via E não me falava Até que teve uma hora Que eu tive que sair Uma dor imensa Mas E aí Seis partidos nacionais Seis partidos nacionais Me convidaram Sabedores dessa questão Tão constrangedora E eu fui pesquisar E vi o PSB De Miguel Arraes Foi governador Com meu pai lá atrás Em 1960 O grande Miguel Arraes Aí eu fui ver Meu pai Em 60 candidatos Os partidos Que apoiavam ele Estavam lá o PSB Nada por acaso Quando encontrei o PSB Apoiai meu pai Em 60 Aí depois teve O grande Governador Eduardo Campos De Pernambuco Que eu era admirador dele Aquela tragédia Que morreu Um desastre de avião Eu era muito admirador E próximo a ele E depois Geraldo Alckmin Amigo meu Há 30 anos Veio para o PSB E hoje Que é uma até Vice-presidente da república Então os fatos Foram se juntando E eu fui ver A coerência histórica Do PSB A sua retidão A sua ética A defesa Dos seus princípios Eu digo É aqui que eu vou Eu vou ficar Aí para completar Esse quadro Eu conheci o deputado Rafael Mota Conhecia pouco mais O pai dele Ricardo Mota Quando eu conheci o Rafael Comecei a conviver Eu me encantei Por o Rafael A pessoa do bem Que ele é A pessoa honesta Que ele é A pessoa coerente Que ele é As coisas que ele defende O Rafael Que você vê Falando em vídeo Gravando É absolutamente Verdadeiro Ele não faz Conceição Interesse De A Ou de B Do C Ele é uma pessoa Só do começo Ao fim Então esse Rafael O deputado Rafael Me encantou Me conquistou E eu hoje Sou um liderado Do deputado Rafael Mota Se Deus quiser Ele pode chegar Ao Senado Como presente E futuro Do Rio Grande do Norte Como está sendo A forma Do povo O povo É quem faz Valer A recepção Porque mudança De partido Isso sempre acontece Isso é normal Mas o Henrique É Bacurau Não deveria ser Tão normal Não deveria ser Porque partido Eu aprendi Com o Luiz Guimarães O grande Luiz Eu cheguei Menino lá Ele é meu protetor Era o Luiz E ele dizia E eu ouvia Henrique Partido não é Hospedaria Não Onde você está Numa Aí o outro Oferece Um banheiro Melhor Aí o outro Oferece Um banheiro Melhor Aí você vai mudando Partido é a casa Do gente A gente mora nele E eu me lembrava Quando ele dizia A casa fraterna Grandiosa Que a gente fez Aqui no Rio Grande do Norte Você imaginar Um partido Uma casa Que era O MDB Do Rio Grande do Norte Você vai ver Que nas paredes No teto No piso Nas pós Nas janelas Tudo Tem as mãos Fortes De Henrique Eduardo Ajudando a construir Então Partido é para ser assim E eu sempre tratei Partido assim Mas na hora Que isso aconteceu O organóteo está compreendendo De tal maneira Que é tão gratificante O que eu vejo O que eu recebo O carinho O carinho das pessoas Ali eu diria O Bacurau diferenciado Quando eu fui Absolvido Pelo Judiciário Nacional No dia 7 de dezembro É um negócio impressionante Porque eu recebi A minha mulher Laurita Nossos celulares Ficam entupidos No dia 7 A decisão Chegou às 6 horas da noite Também E aí A partir daí O Jornal Nacional Deu A minha absolvição Aí o organóteo não parou E tudo que é canto Do Estado E meus amigos do Brasil Mensagem 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 Whatsapp E tudo De querem gente Me ligando Então a minha mulher Diz Vamos parar amanhã Dia 8 Para agradecer E foi o que nós fizemos Aí eu vi Que o Bacurau É diferenciado Quando ele fica assanhado Então No seu carinho Na sua saudade Na sua esperança Eu só tenho A gratidão E onde eu vejo Onde eu vou Eu recebo isso Todo dia Onde eu vou É uma manifestação Dessa qualidade Quando eu chego Vamos visitar Um Bacurau ali Eu vou E tal É uma coisa simpática Mas eu vejo Ah, venha conhecer minha filha Venha conhecer meu neto De repente Se reúne toda a família Em 15 minutos Uma casa Mas se fosse só isso Então Aí a rua Vê Eu estou naquela casa Aí a casa vizinha A casa esquina Olha Henrique Ali é natural Esse carinho Aí eu vou Eu andar a rua toda Isso É uma coisa Que me gratifica muito Porque é uma semente Que meu pai plantou De tanta qualidade De tanta força Que onde eu chego É esse abraço Esse apelo de mão E esse olhar Tão carinhoso Do povo do Rio Grande do Norte Uma da tarde E 49 minutos O relógio não para Não espera por ninguém Deputado Henrique Alves No seu trabalho E a gente sabe Que temos 167 municípios O senhor conseguiu até hoje Andar quantos municípios? Porque a campanha É a próxima semana Todos hoje Onde nasceu o Brasil A gente tem feito essa tese Onde nasceu o Brasil Onde nasceu o Brasil Lá Tem um monumento De tolos E ontem o pessoal Dizendo assim Henrique Alves vai vir a tolos Sim rapaz Henrique Alves no Bacurau Onde nasceu o Brasil Bahia é aqui mesmo Aqui todos mesmo E eu lembro que quando começou A BR-101 Lá ou depois paralisou Era só o Pissarro Ali parou a obra Eu fui o ministro Padilho Dos transportes Eu tinha ajudado ele A ser ministro No governo Foi o Henrique Cardoso Na luta que a MDB fez E ele e o ministro Tem uma obra Tem que acabar No meu estado Começou e parou Não chegou a fazer Nem 10 quilômetros Para a parada lá Se arrastando Pissarro muito É uma estrada fundamental Para o turismo Do meu estado Qual é? A BR-101 Ele foi lá ver É realmente Henrique Começou e parou Pois é Mas é uma obra muito cara Estou chegando aqui agora Mas vamos fazer o seguinte Eu não posso lhe faltar Você vem todo mês aqui Ver o orçamento Eu dou um pedacinho aqui E um pedacinho aqui Eu não posso que esse A BR-101 Natal todos por isso Porque todo mês Eu ia lá E dizia Esse mês eu tenho 5 milhões de folga 3 milhões Eu vou repassar E assim começou Aos pouquinhos Então a conclusão da 101 Foi a sua Para concluir Foi luta É porque não podia Ficar daquele jeito Eu sabia Esse litoral Isso é o que nós Tem que assistir E ver Com muita sensibilidade Raro estado Talvez o Ceará Que tem essa beleza aqui Aí eu todo mês ia lá E aí ministro Ele botava 5 milhões Esse mês está melhor Vou botar 8 Em que esse mês Está apertado Você vai dar 2 E foi aos pouquinhos Aos pouquinhos Tanto que na inauguração Ele veio aqui O ministro Padilha Veio inaugurar A conclusão da BR-101 Natal Toros Ofereceram um jantar Aquele na praia Uma lagosca Até hoje Quando eu falava Ele lembrava Aquela lagosca Adorou Maravilhosa Comia em toros Ele veio Contou a história Mas não é a favor Meu não Isso era um direito Que esta região Maravilhosa Tinha E tem que representar Para isso Deputado é para isso Para ser cobrado Por isso que eu sinto falta Tanto de ontem do Câmara Como ele pedia as coisas Como ele cobrava as coisas Os prefeitos Que ele articulava O representante Está lá para isto Para fazer as coisas Que o povo quer Ele está representando quem? A ele mesmo? Aos seus amigos? Não Ele está lá para lutar Por essas causas Ah, o governo é contra Não importa Vem aquela velha máxima Eu vou convencer Ou ser convencido Assim eu fiz a minha vida E todos podem contar comigo Como sempre Mais uma vez Sem entender Que eu posso ajudar Mais e mais O meu Rio Grande do Norte Eu vou abraçando aqui O ouvinte O André Felipe Parabólica Mais conhecido como André Parabólica Ele diz assim Estou acompanhando O candidato Henrique Alves É ouvinte da Rádio Farol E morador aqui próximo A nossa rádio Que bom Muito obrigado Agradeço Esse carinho E a todos vocês Que estão me ouvindo Estão participando desse momento Me desculpe aqui Colar um desabafo Mas é muita verdade Que eu tenho que botar para fora Eu sei o que eu vivi Eu sei o que eu sofri Eu sei o que eu enfrentei Eu sei o que eu resisti Eu sei o que eu venci E isso eu gosto muito De externar Mas com aquele aprendizado Sem ódio Porque escraviza E sem medo Porque é covarda Eu vou resistir A presença aqui Do Gilson Miguel Vaqueiro Ele que é suplente de vereador Foi candidato em 2020 Bem-vindo Já estava sorrindo para mim Eu vi logo o jeito dele Gilson Miguel Vaqueiro Sempre está presente aqui É o homem que sempre está fazendo O melhor café aqui Café da manhã Aqui na Rádio Farol Café é paulista Como é que é esse café? O café é bem forte O chamado paulista E cadê esse café Que eu não recebi ainda Daqui a pouquinho Vai fazer Obrigado São 13 horas e 52 minutos Está faltando 8 minutos Para as 14 horas Deputado Eu vou deixar o senhor à vontade Para as suas considerações Porque daqui a pouquinho Porque daqui a pouquinho Já tem uma agenda Lá no povo De Carnalbinha 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 Já é demais Carnalbinha Eu quero aproveitar esse momento Para fazer uma pergunta a você Você me perguntou tanto Eu vou perguntar a você Para concluir aqui O meu raciocínio E você que está me ouvindo Preste atenção É uma resposta simples Mas diz muito Desse momento do Brasil De tanta intolerância De tanto ódio contra ódio De tanto uns contra os outros Então Essa resposta vai dizer muito disto Qual é o dia nesse país Samuel Em que todo mundo é igual Só tem um dia Qual é o dia? Qual é o dia neste Brasil Em que todo mundo é igual? Pobre Rico Gordo Magro Pequeno Grande Humilde Poderoso Qual é este dia Em que todo mundo é igual? É o dia da democracia Da votação? O dia da eleição O dia da eleição Chega ali Todo mundo é igual O sujeito vai votar Vem no seu carrão Vem todo bonito Arrumado Cheiroso Vale a mesma coisa Com o sujeito Que vem na sua bicicletinha Na sua comunidade rural Dá aquele votinho humilde Mas aquele voto Naquele momento Vale a mesma coisa Vale a mesma coisa Eu até me emociono Me arrepio com outras coisas Porque é tanta verdade Tanto sentimento Mas naquela hora O seu voto Vale a mesma coisa De qualquer outro voto O mais poderoso do mundo Que esteja votando no Brasil Então nessa hora É só você e Deus Ninguém ameaça o seu voto Ninguém corrompe o seu voto Ninguém tira o seu voto Ninguém compra o seu voto Porque está ali Porque está ali só você A sua consciência e Deus Então faça desse momento Quando chega a hora A sua vez De ser cidadão De cabeça erguida Cidadã De cabeça erguida Você vai decidir ali O futuro do seu estado E do seu país Não tenha medo De ninguém Não tenha medo De ninguém Faça desse seu voto A arma do bem Porque tem a arma do mal Que está aí Uma arma do bem De construir De sonhar De ter esperanças Sobretudo os jovens Essa juventude Essa garotada Com tanta energia Com tanto sonho Poder estudar Poder se formar Construir sua família Ter sonho de crescer Seja no campo Seja na cidade Então faça desse voto Um ato de fé De amor pelo Brasil Ouça todos os candidatos Reições a ninguém Ouça todos os candidatos Ouça todos os partidos E na sua cabeça Na sua consciência E no seu coração Analise A transparência A verdade A coerência Quem chega ao seu coração Como verdade E quando chega a eleição Você é dono do seu destino Porque se você Não votar Se omitiu Se votar errado Quatro anos para corrigir Então que Deus abençoe O povo brasileiro O povo do Rio Grande do Norte A essa juventude Volto a dizer De tanta energia De tantos sonhos Ela merece fazer Um Brasil cada vez melhor E o Rio Grande do Norte Cada vez mais justo Se Deus quiser Eu sei que o senhor Está terminando Mas a gente abre aqui um parênteses A gente enfatiza E lembra que a Rádio Farol Vai para 22 anos de existência O próximo ano Dia 26 de janeiro Na responsabilidade Do nosso superintendente O ex-deputado Estadual José Adesso No qual temos aí A felicidade De sempre receber A retransmissão Da Rádio Central FM Pedro Avenino E a retransmissão Para as cidades De lágrimas Taburgia Afonso Pizzer Rangicos E Pedro Avenino O padre José Adesso Sempre atuante Você sabe que o avô Abissa Perto de casa E ele vai também Na mesma igreja Aqui e lá Ele se encontra Nos cumprimentamos Com muito respeito Ele foi uma pessoa Que serviu muito Ao Rio Grande do Norte E quando eu estive Em Pedavilino O rapaz da rádio Só disse Aqui você pode expor A entrevista Quando o senhor quiser Porque ainda Para o Zé Adesso Mandou oferecer Isso é uma questão bonita Que é o respeito Que ele me dedica E que eu dedico a ele É assim que pode se fazer A boa política Não é a velha Nem a nova São rótulos É a boa política Não é porque eu voto Naquele Porque eu sou contra o outro Eu voto No outro Porque eu sou contra aquilo Não É votar a favor De uma proposta De uma ideia Que convença as pessoas Esse Brasil merece E esse Rio Grande do Norte Também E aqui particularmente Essa belíssima região De touros Do querido Rio Grande do Norte E do Mato Grande Agradecendo com o Henrique Alves Pela sua vinda aqui E vamos seguir em frente Boa sorte para o senhor Na sua pré-campanha Na sua campanha A próxima semana E a Rádio Farol Está de portas abertas E vai realmente fazer valer Também junto Com políticas públicas Muito obrigado Parabéns E mais uma vez Eu agradeço muito A gentileza do convite E o respeito do convite Eu acho que a liberdade De comunicação E isso que eu estou fazendo aqui Você faz todo dia Nosso Moisés também Isso tem que ser Uma conquista Que todos nós tivemos Na liberdade de expressão Na democracia E na constituinte Que nós fizemos juntos Muito obrigado São agora 13 horas e 58 minutos Conversamos com o pré-candidato A deputado federal Pelo partido PSB E aí